Nesse vídeo eu vou mostrar os melhores tipos de armas e danos contra cada criatura no Valheim. Salve, salve pessoas! Tudo de boas? Eu sou o GTS e neste vídeo eu vou mostrar todos os 7 diferentes tipos de danos e o que eles fazem contra cada criatura dentro do jogo. E no final vou mostrar uma tabela com todas as criaturas e todos os tipos de danos pra gente fazer um comparativo e saber qual é melhor e qual é pior. No Valheim a gente tem 7 tipos de danos diferentes. O esmagador, o cortante, o perfurante, o de espírito e os danos que eu vou chamar de elementais que são o de fogo, gelo e veneno. O dano esmagador que é causado por todas as massas, os perfurantes são causados pelas flechas, arcos e lanças os cortantes pelas espadas e pelos machados já os elementais são causados pelas flechas de gelo, pelas flechas de fogo e pelas flechas venenosas. Só lembrando que a gente tem armas que causam mais de um tipo de dano diferente. Como exemplo, o presa de draugr que causa, além do dano perfurante, o dano venenoso. Temos também o geadart que causa dano esmagador, dano gelo, dano espírito. O porco espinho que causa dano esmagador, dano perfurante. Então, uma arma pode ter mais de um dano base diferente. O que a gente precisa considerar quando for matar algum bicho, é quais as fraquezas dele. Então, às vezes, o porco espinho pode ser mais forte para matar um bicho do que a espada de prata, ou ao contrário. Para você entender a tabela que eu vou mostrar daqui a pouco, você tem que saber que no Valheim existem três tipos de intensidade de dano. Seria a baixa, a média e a alta. E para você saber a intensidade do dano, você olha o número que sai quando você bate no bicho. Se ele sair em cinzinha claro, quer dizer que você está dando um dano baixo. Se ele sair em branco, quer dizer que o seu dano está sendo médio. E se ele sair em amarelo, quer dizer que ele está sendo alto. A gente tem que saber também sobre os danos por tempo, que são causados pelas flechas, que deixam os bichos pegando fogo ou envenenado. Também pode ser causado por algumas armas, que dão um dano ao longo do tempo de espírito, que é o caso do Gea d'Arte e o caso da espada de prata. Se o bicho for imune ao elemento, ele mesmo assim vai tomar o dano da flecha, só não vai levar o dano por tempo. Ah, lembrando que a flecha de gelo não causa dano por tempo, ela só deixa o inimigo mais lento. Finalmente chegamos na tabela que eu preparei para vocês. Aqui no canto direito eu separei por biomas para facilitar. No final a gente tem os cinco bosses listados certinhos para vocês entenderem. No canto esquerdo a gente tem os bichos. Aqui na parte de cima a gente tem os tipos de danos. E o DPT significa dano por tempo. Então seria dano por tempo de fogo, dano por tempo de veneno e dano por tempo de espírito. Vou dar uma passada rápida aqui na tabela e explicar para vocês como ela funciona. Por exemplo, aqui no bioma do prado todos os bichos vão sofrer o dano normalmente, ou seja, não vai ter dano alto nem baixo contra eles. E eles são todos imunes ao dano de espírito, ou seja, eles não vão levar dano por tempo de espírito. Aqui na floresta negra já fica um pouco mais interessante. A gente pode ver que o dano esmagador vai ser pouco efetivo, ou seja, vai ser baixo contra o troll. Já o dano perfurante vai ser alto, o dano cortante normal, o dano por fogo normal, por veneno normal, dano por tempo de espírito ele vai ser imune e o de gelo vai ser normal. Aqui no esqueleto ele já leva um dano esmagador alto, um dano perfurante baixo, um dano cortante normal e assim por diante. Eu separei e listei todos os bichos do Valheim, também está separado por cor, sendo o alto que é o dano crítico, ele vai ser amarelo, o cinza o dano baixo, o verde vai ser o imune e o normal ele está sem cor, em branco. Vou deixar essa tabela disponível num link que vai estar aqui na descrição do vídeo, para você poder acessar e olhar com calma todos os bichos que você quer saber. Eu falei bastante coisa nesse vídeo e eu tentei trazer de uma forma resumida para não ficar muito longo, então se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Gostaria de agradecer também a todo mundo que está apoiando o canal aqui, mandando mensagem, deixando aquele like, muito obrigado a todos vocês. E se você chegou até aqui, aposto que você gostou do vídeo, então deixe aquele like porque deu muito trabalho para fazer ele, vamos espalhar boa informação para os outros também. Se vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal, também se inscrevam que vem mais muita coisa legal por aí. Um forte abraço a todos, fiquem em paz.